São 10 horas e 36 minutos, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e neste segundo tempo aqui do programa do Bastidores nós vamos partir para o nosso momento da entrevista e hoje quem está conosco é a advogada Mônica Rosenberg, ela é especialista em anticorrupção e fundadora do Instituto Não Aceito Corrupção. Mônica, bom dia, bem-vinda ao programa Bastidores do Poder. Bom dia Rose, bom dia Edmilson, bom dia Campinas, é um prazer estar aqui falando de corrupção, eu sou uma das fundadoras do Instituto e essa luta realmente é uma luta cada dia mais importante aqui no Brasil. Pois é, e você acabou de lançar um livro, um manual da anticorrupção e o que eu quero conversar com você é o seguinte, nós estivemos aí no Brasil com uma lava jato, um alento, entendendo que a corrupção, o crime de colarinho branco agora finalmente a gente pensava estar sendo punido, mas depois nós vimos que nos últimos dois, três anos houve uma queda e muitas leis mudaram e a gente está revendo aí uma prática da corrupção voltando para o Brasil com denúncias em relação às emendas do orçamento secreto, em que essas emendas têm sido utilizadas por políticos para poder favorecer empresas de amigos. Nós, no primeiro bloco do programa, falávamos dessa história da compra de caixas d'águas que não estão chegando para a população, que é a suspeita de superfaturamento e de não entrega. Na tua opinião, houve um retrocesso em relação ao combate à corrupção? Olha, Rose e ouvintes, houve sem dúvida retrocessos no combate à corrupção, os mecanismos, os poucos mecanismos que nós tínhamos, que funcionavam, foram sim desmantelados pelo Congresso Nacional e a gente até entende, né, porque eles estão com muito medo. Essa história de começar a punir, seja, assim, no nível que foram, de começar a falar de punição, começar a tocar nos intocáveis, isso assusta muito quem precisa da corrupção para se manter no poder. Então, sim, alguns mecanismos foram desmantelados, sim, houve retrocessos e sim, aconteceu aqui no Brasil, o que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, né, onde você começa a mexer com os poderosos e o sistema reage para se proteger. Mas a Lava Jato deixou um legado que não tem como a gente destruir, que é ter aberto os olhos da população. Nós estamos aqui falando disso, eu tenho rodado o Estado com o meu livro, falando do que o cidadão pode fazer. E esse engajamento das pessoas que não aguentam mais a corrupção, isso é muito importante e isso veio com a Lava Jato expondo as entranhas do poder. Edmilson. Eu vi agora o seu livro, eu não sabia do livro, infelizmente, pretendo lê-lo, inclusive, certo? E essa pergunta aí na capa, né, é uma pergunta que se faz muito no país, certo? Que todo brasileiro é corrupto? E eu pergunto para a senhora, há uma abordagem nesse livro do aspecto psicológico dessa coisa? Porque somos todos corruptos ou é a ocasião que faz a corrupção, certo? Ou nenhum brasileiro resiste à corrupção, quer dizer, eu conheço alguns que resistem sim, certo? Eu sou um deles, por exemplo, consegui resistir, já tive muita coisa perto de corrupção e saí porque não aceito, certo? Mas é uma coisa mais psicológica, está tão enraizada no Brasil que você transformou num fator psicológico já? É um fator cultural, faz parte da cultura do brasileiro. É difícil dizer que seja psicológico, tem gente que diz que está no nosso DNA, tem gente que diz que é histórico, mas é verdade que faz parte da nossa cultura e aí sim, no livro eu abordo exatamente algumas teorias que falam desse efeito maná, aquela coisa de, ah, se todo mundo faz eu também posso fazer e ao contrário falo do efeito contágio positivo, que é quando alguém, algumas pessoas chaves começam a se posicionar e dizer, eu não aceito isso que você acabou de dizer aqui agora, eu não aceito, eu não pratico, eu inclusive tive problemas porque eu me posicionei contra a corrupção. Quando essas pessoas começam a aparecer, existe um contágio positivo de outras que dizem, poxa, eu também quero ser assim, eu também quero fazer isso. E a gente começar a valorizar no Brasil quem é honesto, porque no Brasil, quem é honesto é meio trouxa, né? A gente fala que, poxa, tanto que o subtítulo do meu livro é o pequeno manual do ético chato. É valorizar o cara que é chato que fala, isso está errado, não façam, não aceito. Nós vivemos pela ditadura e os países que passaram pela ditadura não têm cultura de delação. É difícil eu querer dizer para o brasileiro, se você viu uma coisa errada, vá delatar. A gente não gosta do X9, mas a gente pode conversar com o colega, conversar com o vizinho, conversar com o familiar e dizer, pô, você está aí me dizendo que você comprou um negócio sem pagar nota? Você não tem que ter orgulho, você comprou coisa roubada, cara. Você vai no médico, pede dois recibos, não faça. A hora que a gente começar a falar isso um para o outro, e as pessoas começarem a ter vergonha de vir falar, ô, arrumei um esquema bom, a hora que houver esse repúdio social, a gente começa a fazer a mudança. É devagar, é gradual, mas ela começa em nós. Não adianta achar que os políticos ficarem esperando que os políticos façam a mudança, porque não vai ser lá, né? São 10 horas e 42 minutos, nós estamos entrevistando a advogada Mônica Rosenberg, que lançou um livro sobre combate à corrupção, trazendo o pequeno manual, né? É pequeno manual, é isso, né, doutora? Pequeno manual, é um guia prático de bolso, ele cabe no bolso de uma calça jeans, é uma linguagem leve, acessível a todos, e ele está disponível gratuitamente na internet, porque a ideia é que as pessoas possam se apoderar dessa luta e se tornar donos da luta contra a corrupção, porque hoje ela não tem dono, né? Tem alguns idealistas que a gente fala, ah, estão lá, força, tarefa da Lava Jato. Não, essa é uma luta de todos nós, todos. É, agora, a senhora já apontou e deu alguns exemplos de pequenas corrupções do dia a dia, mas eu gostaria que a senhora reforçasse isso para os nossos ouvintes. Todo mundo sabe que é corrupção, né? Mas, às vezes, a gente tende, para não sentir culpa, a dizer, ah, não, por exemplo, enquanto a senhora estava falando de pegar nota, eu fiquei pensando, porque o que eu sempre ouço os empresários dizendo assim, a carga tributária no Brasil é muito grande, é um absurdo. E eles entendem que quando eles não entregam nota, eles não estão lesando os cofres públicos, porque eles também são lesados. Quais são as pequenas corrupções ou tipos de corrupções que o brasileiro comum faz? E em relação a essa questão do empresário, da questão econômica, a carga tributária, quem é o culpado? É o governo ou é o empresário? Olha, não tem dúvida de que a nossa carga tributária é muito alta, ela pesa no empresário, e o pior é que você se sente um pouco feito de besta, meio roubado, porque a gente paga imposto, quem paga honestamente, seriamente, como muitos tem por aí que fazem, você paga imposto e você não vê retorno, você não vê serviços prestados, você não vê políticas públicas que ajudem a desenvolver o país, você não vê políticas públicas que ajudem quem mais está precisando. Então, é difícil você dizer, vou pagar com gosto esse imposto, porque eu sei que ele está sendo, de um lado, desviado para o bolso de quem não deveria estar roubando, e, de outro lado, mal investido. A má gestão também faz com que esse imposto esteja sendo mal administrado. Então, nesse sentido, existe aí essa questão moral. Mas não há dúvida que tudo, todas as situações em que a gente deveria estar fazendo uma coisa certa, a gente sabe o que é o certo, e a gente não faz por qualquer racionalização que seja, nós estamos cometendo uma infração, isso é uma forma de corrupção, e precisa ser desestimulado, precisa ser punido, e precisa ser repudiado socialmente. Quando você vai fazer um exame numa autoescola, e para você passar na prova, o fiscal, o professor pede uma propina, porque senão você não vai ter a sua CNH, isso é muito, muito grave. Mas a maioria das pessoas naquela situação pagam, porque ele precisa, ele já investiu uma grana para conseguir a carta. Essas coisas a gente precisa começar a cortar. E quais são os pequenos exemplos que a senhora trabalha no seu livro? Ah, tá, eu não vou dar spoiler do livro, mas tem vários, e eu tenho certeza que todos que estão ouvindo conseguem imaginar alguma situação em que ele falou, puxa, isso aqui não é muito certo, mas aí eu vou fazer, porque não vai mudar nada, todo mundo está fazendo, mas é uma questão de impunidade no Brasil. Nós sabemos que quem faz a coisa errada não vai ser pego, e se for pego, não será punido. Então, isso acaba gerando uma falta de responsabilização de cada um, de ter medo de fazer o certo. Eu me lembro, quando eu tinha oito anos, o primeiro contato que eu tive com corrupção, o meu pai trabalhava num ministério, ele era técnico lá, e no final do ano chegaram várias caixas de presente na nossa casa, que o meu pai gastou o 13º interim para devolver uma por uma. E eu, com oito anos, não me conformava. Eu falei, poxa, pai, você trabalhou, você merece esses presentes. Mas a resposta dele foi, se eu aceitar esses presentes, a minha consciência vai ficar presa. Eu depois não vou saber se eu estou tomando as melhores decisões. Então, essa noção muito clara do certo e do errado, do que pode e o que não pode, eu também trago no livro de coisas que a gente tem que ter certeza e, na dúvida, melhor não fazer. Edmilson. Doutora, a senhora disse no início da entrevista que a corrupção no Brasil, o combate à corrupção no Brasil, teve um retrocesso muito grande nos últimos anos. Eu gostaria de saber como a senhora analisa as decisões do STF, que soltaram vários políticos, o Lula, inclusive, sem tirar deles a culpa, mas anularam o processo de uma forma estranha, porque foi baseado em denúncias que não podem ter validade em lugar nenhum do mundo. Como é que a senhora vê a atuação da nossa corte maior em relação ao combate à corrupção? É muito importante lembrar que o ex-presidente Lula não foi inocentado, foi uma questão de tempos de processos de prescrição. O fato do STF ter voltado atrás no posicionamento que eles tinham em relação à prisão após segunda instância, ou seja, se você foi condenado por uma instância, um juiz, e depois, em segunda instância, você foi novamente condenado, isso soltou muita gente, isso foi um grande retrocesso. E o Brasil é um de cinco países no mundo que tem essa história de você responder em liberdade até o trânsito em julgado. E no Brasil isso é muito grave, porque a gente tem uma série de recursos aí, então a pessoa fica 20, 30 anos respondendo e nunca vai cumprir nenhuma pena. Isso foi um grande retrocesso e, nesse sentido, o STF prestou um desserviço ao Brasil, mas a gente precisa lembrar, quem tem poder, existe uma relação de equilíbrio entre os três poderes no Brasil, né? Legislativo, Executivo e Judiciário, eles deveriam exercer um equilíbrio de freios e contrapesos entre eles para que não houvesse excessos de nenhum dos três. No Brasil, por causa da nossa situação de um congresso corrompido, esse sistema virou um sistema de freios e rabos presos. Então, os senadores que poderiam pressionar os ministros do Supremo e que tentaram até fazer a lavatoga, foram pressionados para retirar as suas assinaturas, o Senado poderia estar fazendo algum tipo de controle aí. Eu não gosto de questionar o Supremo Tribunal Federal, acho que a Suprema Corte é uma figura importantíssima da República, mas, certamente, eu gostaria que o Supremo focasse em interpretar a Constituição e, para isso, a gente precisaria acabar com o foro privilegiado, que é outro grande foco de impunidade no Brasil. É um grande problema porque o STF está lá julgando processos que não deveriam estar tributando no Supremo. Então, acabar com o foro privilegiado resolveria várias dessas questões da impunidade. E, quem sabe, o STF teria foco para tentar resolver os problemas do Brasil. Agora, Mônica, onde é que os nossos ouvintes podem encontrar esse livro? Ele está disponível gratuitamente no site www.somostodoscorruptos.com.br para baixar de graça. Ou vocês podem me mandar um WhatsApp 11971503077 e eu te mando o link e a gente vai conversando porque é importante que cada um saiba o que pode fazer. Baixem e espalhem esse livro que garanto que vai mostrar caminhos. Aquela história de dizer, ah, eu sou contra a corrupção, mas não posso fazer nada. Quem sou eu para mudar a corrupção do Brasil, que é tão grave, tão enraizada? Pois é você, sim, que vai fazer essa diferença. Cada um de nós faz a diferença. Bom, eu quero agradecer a Mônica Rosenberg por estar conosco falando de um tema tão importante, principalmente no Brasil, em que nós tivemos um retrocesso em relação à corrupção. Muito obrigada, viu, Mônica? Eu que agradeço. Bom, Edmilson Siqueira, vamos aqui para os nossos ouvintes. Ouvindo.